106. Episódios com mistério. Alguns episódios apresentavam elementos de mistério e investigação, onde Corey e seus amigos tentavam resolver enigmas ou encontrar objetos perdidos na Casa Branca. 107. Humor físico. O uso de humor físico como quedas e trocadilhos visuais era frequente na série, atraindo tanto o público mais jovem quanto o mais velho. Personagem de Victor Baxter. O pai de Corey, Victor Baxter, que era o chefe da Casa Branca, foi um dos poucos personagens que também fez parte de As Visões da Heaven, mantendo a conexão entre as duas séries. 109. Newt e Mina como alívio cômico. Newt e Mina frequentemente atuavam como alívio cômico nos episódios, com suas personalidades excêntricas e visões de mundo únicas. 110. Piadas internacionais. Por Mina ser filha de um embaixador de um país fictício chamado Bahávia, havia diversas piadas e referências culturais que mostravam as diferenças e similaridades entre países. 111. Episódios com celebridades fictícias. Em alguns episódios, personagens que eram celebridades fictícias apareciam para eventos na Casa Branca, adicionando uma camada de glamour a trama. 102. Referências às Visões da Heaven. A série fazia várias referências e piadas internas que apenas os fãs de longa data de As Visões da Heaven reconheceriam, criando um sentimento de continuidade. 113. Paródias de filmes e programas de TV. A série frequentemente parodiava filmes e outros programas populares, adaptando-os para o contexto humorístico de Corrie na Casa Branca. 114. Episódios com competições escolares. A trama incluía eventos escolares como feiras de ciências, competições de talentos e esportes, nos quais Corrie e seus amigos participavam. 115. Episódio de aprendizado cultural. Um episódio memorável explorando...